O último álbum também, o primeiro álbum aliás, essa música se chama Holy Fire! Os partidos e traz tomadas e sombras do tanto para que o seu amor só queram ser? O último álbum também, o último álbum também, o primeiro álbum também, o segundo álbum também, o primeiro álbum em um filtro. E aí Música 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 Música